Amazônica é a onça-pintada. É o terceiro maior felino do mundo, entre os animais da Amazônia, este é também o maior caçador. Carnívora e rápida na captura de suas presas, a onça-pintada é uma caçadora por natureza. Este animal pesa de 56 a 92 quilos e mede de 1,12 a 1,82.